Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos usar o livro integrado. Vocês vão abrir lá na página 104, tá? Vamos resolver essa atividadezinha aí, ó. Estudo da língua consoante antes D, L. Quem são as consoantes? C, D, F, G, H, J, K e assim por diante. As vogais são A, E, I, O, U e as demais são todas chamadas de consoantes. E aqui vocês vão fazer uma atividade, tá? Das consoantes seguida de L, ou seja, primeiro uma consoante e depois vem o L. Vem o quê? O C, depois vem o L, vem o N, depois vem o L e assim por diante. Vem o P, depois vem o L e assim vai. Primeira questão. Lê estas palavras do conto O Jabuti de Asas, depois escreva cada sílaba em um quadradinho. Claro, tem a palavra claro. Qual é a consoante que vem antes do L? É a consoante C, então você vai fazer a separação silábica da palavra claro, tá? Já está os dois quadradinhos aí, então quer dizer que a palavra claro tem duas sílabas. Continuando, plumas, tem dois quadradinhos, então faça a separação silábica certa da palavra plumas, tá? Qual é a consoante que vem antes do L? Consoante P. Floresta, qual é a consoante que vem antes do L? É o F, faça a separação silábica da palavra floresta. Explicou, qual é a consoante que vem antes do L? É o P. Implorou, consoante que vem antes do L também é o P. Exclamava, qual é a consoante que vem antes do L? É a consoante C, tá? E aí você vai fazer a separação silábica toda certinha aí. Segunda questão, observa os quadradinhos vermelhos da atividade 1, tá? O que as sílabas desses quadradinhos têm de parecida? Primeira alternativa, todas as sílabas em destaque começam com PL? Não, não é todas que começam com PL. Eu tenho uma que começa com CL, eu tenho uma que começa com FL, né? Próxima alternativa, todas as sílabas em destaque aparecem no início da palavra? Não, não é todas, claro, aparece no início da palavra. PLU, mas aparece, floresta, aparece, mas explicou, não aparece no início da palavra. Implorou também não aparece, ela aparece no meio. Exclamava também não aparece, então essa alternativa está errada. E a última, todas as sílabas em destaque são formadas por uma consoante seguida da letra L e de uma vogal. Certo ou errada? Marca um xzinho aí. A terceira questão, acrescente a letra L e forme novas palavras. Palavras? Desculpa. Se você acrescentar o L nessa palavra aqui em cima, você vai formar uma outra. Qual é a outra? Clima. Você tem a palavra pano, acrescenta o L, você vai formar o quê? Plano. Cara. Se você acrescentar o L, você vai formar a palavra o quê? Clara. E flecha. Você coloca o L, você vai formar a palavra o quê? Flecha. Tá bom, crianças? Continuando na página 105, terceira questão. Complete as frases usando as palavras do quadro. Então, eu tenho flores, claridade, flávio, plantar, atleta, aplaudido, flautista, glória, bicicleta e triatlo. Então, vocês vão completar essas alternativas aqui com essas palavras que estão aí. Letra A. Ou foi muito o quê? Ou o quê? Ou flores foi muito claridade? Não, né? Você vai procurar a palavrinha certinha e vai encaixar aqui. Ou flotista foi muito glória? Foi muito flávio? Foi muito plantar? Foi muito bicicleta? Não. Ele foi muito o quê? Aplaudido. Então, a letra A fica flautista e aplaudido. Letra B. Ela só gosta de vermelhos. O que ela gosta de vermelho? Será que ela gosta de plantar vermelho? De glórias, né? Flautista vermelho, triatlo vermelho. Do que ela gosta? Qual é a palavrinha mais adequada para se encaixar aí? É a palavrinha flores. Então, ela só gosta de flores vermelhas. E assim você vai fazendo as demais alternativas. Quarta questão, complete com as palavras PL, CL, FL, GL, PL ou TL. Depois, reescreva as palavras separando suas sílabas. Então, você vai colocar aqui, tá? Qual é as palavrinhas, tá? O PL ou é o BL, o TL, CL. E depois que você colocar aqui nesse espaço, completar, você vai fazer a separação sinábica de cada uma delas, tá? Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Dúvidas, assim que você puder, né? Quando a energia chegar aí na sua casa, você pode me mandar uma mensagem. Tirando as suas dúvidas, é só me mandar que eu vou estar aqui esperando com você, tá bom? Beijos e tchau!